Ah, se você é admirador do estilo country, gosta do móvel country, que vai deixar sua casa com certeza mais aconchegante, então dá uma passada nessa loja aqui que você não vai se arrepender. Eles têm uma fábrica fantástica em gramados e aqui em São Paulo três lojas pra você, tá? O que eles fazem? Quando tem fábrica, é fabricante, pega algumas peças e coloca com preço lá embaixo, gente. Então, olha, essa cama, por exemplo, dá uma olhada na sua. Você tá precisando trocar ou comprar uma cama, três parcelinhas de 120 reais, 100% madeira maciça. É oportunidade, aquela assim que você fala, agora achei uma oferta, vou trocar realmente a minha cama. Tem armário também, ambientes montadíssimos aqui pra você na loja da Rua Teodoro Sampaio, número 1819. Ou também pode ser no La Center ou na Uricanduva, tá? No shopping. O telefone aqui é 388-6999.